A Câmara de Vereadores aprovou três requerimentos durante a 49ª sessão ordinária. Um deles é o requerimento nº 110 de 2024, que solicita informações ao Executivo Municipal sobre o cronograma e orçamento da obra de restauro da Casa Bugert. Outro requerimento aprovado é o nº 116 de 2024, que pede a intensificação de rondas da Polícia Militar e da Guarda Municipal nas proximidades das escolas, principalmente à noite. Ainda foi aprovado o requerimento nº 117 de 2024, que faz diversos questionamentos ao prefeito sobre a contratação de empresa para a realização de cirurgias eletivas de média complexidade, além dos motivos para o encerramento dos contratos de credenciamento. A sessão plenária também contou com um orador externo no uso da tribuna, o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar de Itajaí, que falou sobre as próximas solenidades da PM no município. Mais informações no site oficial e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.